Saber se fará de si, em si permanecer Saber onde se fará de si, assim se converter Saber se fará de si, em si permanecer Saber onde se fará de si, assim se converter Manter se no princípio, ainda se no princípio Manter se no princípio, ainda se no princípio Ainda que, ainda que, na processão, na processão Autoconstruir-se, no retorno Fazer-se, na convenção Autoconstruir-se, no retorno Fazer-se, na convenção E a tríade, assim desvela Não há de ser louquente, basta ter-se a ela E a tríade, assim desvela Não há de ser louquente, basta ter-se a ela Não há de ser louquente, basta ter-se a ela A fina flor, a fina flor A fina flor, a fina flor Não do intelecto, antes do abrangente Não do intelecto, antes do abrangente A fina flor, a fina flor A fina flor, a fina flor E a tríade, assim desvela E a tríade, assim desvela Não há de ser louquente, basta ter-se a ela Não há de ser louquente, basta ter-se a ela E a tríade, assim desvela 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 Não há de ser louquente, basta ter-se a ela Não há de ser louquente, basta ter-se a ela Não há de ser louquente, basta ter-se a ela Não há de ser louquente, basta ter-se a ela Não há de ser louquente, basta ter-se a ela Não há de ser louquente, basta ter-se a ela